Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabios Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4, Playstation 5 ou Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabios, você ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo. Eu garanto que tu não vai se arrepender. E é o seguinte, para começar então falando da notícia que já foi anunciada pela Epic, dos itens que farão parte aí da próxima mensalidade, no caso aí do mês de agosto, tá? Que como já estava sendo suspeitado pela galera, é uma skin inspirada em uma concept da comunidade que eu já tinha mostrado inclusive aqui no canal. Olhem só, uma nova jornada. Sky e Verão se juntam ao Clube Fortnite em agosto. Sky está sempre em busca de aventura e dessa vez ela terá que enfrentar o calor. Sky e Verão trazem seu conjunto e se juntam ao Clube Fortnite aí no mês de agosto. E tá aí na tela todos os itens, como dá pra ver, tem a skin, né? Que tem mais de um estilo. Envelopamento, também tem a mochila. E claro, né, também ali os bônus, né, como todo mundo sabe do Clube, V-Bucks, né, direito ao passe de batalha, caso você não tenha, e tudo mais. E olhem só, essa tela de carregamento, né, também vai fazer parte aí da mensalidade, que sinceramente é uma tela de carregamento muito bonita, né, que mostra as duas Sky, tá ligado? Junto ali com o Fofo, né, que é o amigão dela ali e tudo mais. E manos, eu gostei muito dessa skin, tá ligado? Muita gente tá comentando que é uma skin extremamente simples pra ser skin do Clube. E de fato, né, se a gente comparar com outras skins já lançadas, até que essa skin é um pouco mais simples, mas não deixa de ser uma skin muito bonita. E se trata da Sky, que na minha opinião, já é uma skin, manos, muito linda. Essa versão verão dela também ficou sensacional. E claro que eu não posso esquecer também, né, de parabenizar o Nolio Bandzê, que foi o criador, né, original aí da skin da Concept, no caso. Então tá aí, manos, todos os itens aí da próxima mensalidade, tá? Se você já é assinante da mensalidade e você gostou dos itens, é só você continuar assinando. Se você gostou, você quer os itens na conta, você pode assinar mensalidade muito em breve. Lembrando que esses itens vão aparecer na conta, né, dos membros do clube no dia 31, já nesse sábado, por volta das 9 horas da noite, no horário de Brasília, beleza? E manos, olha só, aproveitando aqui o assunto de skin, eu quero falar sobre as skins de envelopamentos, né, que foram lançadas recentemente, que eu gostei muito, tá ligado? E boa parte da comunidade gostou também, né, que você pode mudar, né, a roupa do personagem, aí mudando o seu envelopamento, né. Ficou sensacional porque você pode mudar bastante, né, os estilos aí das skins. Só que é o seguinte, manos, a galera já descobriu uma maneira de tirar uma certa vantagem nas partilhas utilizando essa nova skin. Assim como, por exemplo, os heróis customizáveis lançados há um bom tempo atrás. Todo mundo sabe que os heróis são bem polêmicos, tá ligado? Até hoje, se eu não me engano, eles, né, estão removidos aí de modos competitivos. A Epic Games tinha removida há um tempo atrás, depois voltou e agora removeu de novo, tá ligado? E provavelmente a mesma coisa vai acontecer com as skins de envelopamento. Por que eu tô falando isso? Porque, olhem só, como dá pra ver, se você colocar o envelopamento todo preto, uma certa ali na combinação no personagem, você fica, né, tipo, com o personagem muito mais camuflado em certas áreas escuras do mapa. Assim como, né, as skins super-heróis também, né, tinha quando você colocava todo preto, ficava com uma boa vantagem, tá ligado? Então eu acho, né, que é questão de tempo pra Epic Games ou ajeitar isso, ou até mesmo, né, remover as skins aí de modos competitivos também. Por enquanto, a Epic Games não se pronunciou sobre esse assunto, tá? É claro, se isso acontecer algum dia, eu vou atualizando vocês aqui no canal, já que é uma parada muito importante. A polêmica, né, envolvendo os heróis personalizáveis, sempre, né, gerou bastante discussão na comunidade. E se a Epic Games remover, né, também essas outras skins de envelopamento, aí sim, né, que a galera que tem as skins vai ficar bem frustrada, tá ligado? Então eu espero, né, que eles apenas corrijam pro pessoal, né, não tirar vantagem com certas combinações de envelopamento e não removam de vez, tá ligado? Então, como eu disse, no momento elas ainda estão liberadas, mas eu acho que é questão de tempo, né, pra Epic Games se pronunciar a respeito do assunto. Então se oficialmente algum membro da Epic, né, falar sobre o assunto, falar que as skins, né, vão ser removidas, alguma coisa assim, é claro, eu vou estar atualizando vocês por aqui, ok? E, gurizada, uma parada muito importante que eu separei aqui é um vazamento, né, indicando mais uma evidência, né, de que vai acontecer muito em breve o show da Ariana Grande no jogo. Hoje de manhã, mas foi vazado aí nos arquivos todos esses três pôsteres que, pelo jeito, vão chegar no mapa em breve. E todos eles, pra quem não sabe, né, tem relação com a Ariana Grande, tá? E, tipo assim, na verdade, um dos pôsteres já foi colocado no mapa, que é esse aí que estou mostrando pra vocês, que fica num pôster de gasolina. Não sei se os outros dois já estão no mapa também, só que é um bug, tá ligado? Tipo, ali tem o botão de interagir e quando, né, você clica no botão não acontece nada. Mas isso indica, né, que pelo jeito vai ter um certo tipo de desafio, alguma coisa assim, envolvendo esses pôsteres. E, manos, como eles têm relação com a Ariana Grande, é quase certo, né, que vão ser desafios com relação aí ao show dela também. Assim como teve no Marshmallow, tá ligado? Teve aqueles desafios, né, pra gente coletar os pôsteres, acho que a mesma coisa vai acontecer agora no show da Ariana Grande. Então, manos, quem sabe vai acontecer ainda nessa temporada. Na verdade, eu tô achando que sim, porque muitas evidências estão aparecendo ultimamente, tá ligado? Aquele Leaker, né, de confiança, falou algumas semanas atrás que esse show ia acontecer muito em breve, né, que um teste já foi feito pela Epic. Começou, né, recentemente aí o evento Orgulho Royale, tá ligado? Que também, de certa forma, tem relação aí com a Ariana Grande. E agora esses três pôsteres foram vazados. Então, sim, manos, tudo tá indicando que o show dela vai acontecer muito, muito em breve mesmo. Claro, né, que nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games ainda. Então, assim, né, que alguma coisa foi anunciada, é claro que eu vou estar comentando aqui. Mesmo assim, né, uma outra evidência bem importante que o show dela, pelo jeito, está prestes a acontecer. E, por fim, manos, eu quero mostrar, então, todas as tarefas épicas da semana 8 que vão ser liberadas amanhã de manhã. Lembrando também, né, que junto com as tarefas vão ser liberados mais 5 artefatos alienígenas pra você coletar. E, claro, né, que amanhã estarei mostrando todos os locais dos artefatos aqui num vídeo, né, do canal. Então, se você quiser já encontrar os artefatos amanhã logo cedo, dá uma passada aqui no canal. Enfim, olhem só quais vão ser as tarefas épicas da semana 8. Uma delas para você usar poções de escudo em uma única partida, 4 escudos, coletar 750 recursos de construção, visitar o Côncavo do Coral, o Acampamento Base G e o Barracão Banal, construir 25 estruturas, concluir caçadas de quadro de caçada, 3 no total, incendeia oponentes ou as estruturas deles, 15, e a última tarefa épica, use gestos em frente a uma câmera na costa convicta ou também no Lago da Preguiça. Então tá aí, manos, todas as missões épicas, né, pra quem gosta de saber das missões antecipadamente que vão ser liberados amanhã de manhã, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você curtiu, né, os itens aí do próximo mês da mensalidade, né, uma nova versão da Sky, né, a versão dela de verão que eu sinceramente gostei muito. Então comenta a sua opinião a respeito disso. Se você é um assinante, né, aí direto do clube, comenta se você curtiu ou não aí os próximos itens que vão chegar. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e também, né, pra saber que tudo tá indicando que sim, né, muito em breve vai ter o show da Arena Grande acontecendo no Fortnite. Eu espero, né, que esteja no nível aí do Travis Scott, do Marshmallow, mas eu tenho certeza que vai ser, né, afinal, a Epic Games não decepciona, né, quando se trata de show ao vivo, né. Então é isso, manos, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui!